E o canal Loucos por Histórias tem sempre os melhores histórias dos grandes artistas brasileiros e hoje, domingo, a Virginia e o Zé Felipe viajaram para São Paulo para um compromisso muito especial, o aniversário da amiga deles, Samara Pink Samara está completando 30 anos e recebeu uma bela surpresa dos amigos Zé Felipe e Virginia A gente tem aqui a ida deles entrando dentro do avião, seguindo direto para São Paulo Virginia também compartilhou com os seguidores alguns momentos com as filhinhas Maria Alice e Maria Flor Nossa galera, eu estou sumida aqui, não estou, deu uma desaparecida, mas foi necessário porque eu estou em São Paulo Com a minha amiga, minha amiga Aí eu falei assim, parte o trem, ela está vindo para o aeroporto Eu estou assim, gente, o que eu vou arrumar para ficar, para postar sem ela perceber Amiga, eu pensei assim, eu vou restringir o Instagram dela Aí eu pensei, mas ela entra no Tiago, eu restringe os dois, eu pensei, ela tem um fake E eu não sei que fake que é É o melhor fingir Mas eu não estava nem vendo, eu fui tomar banho Eu estava assim, sabe? Eu ia me maquiar e o Tiago Vamos, vamos, não dá tempo, não dá tempo Aí eu fiquei pensando, cara, mas que cara grosso, cara Mas tem um matão assim Mas está linda O aniversário está chegando, você já não tem esse aí Meu amor, bom dia, titia Cadê o beijo da mamãe? Cadê o beijo da mamãe? Eu te abençoe Eu te amo Fala, mamãe Fala assim, bom dia, galera É, papai E? Ao noite Maria Alice Bom dia, meu amor, meu amor, meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor E hoje é um dia muito especial para Samara Pink É o aniversário dela E pra Virgínia Fonseca e o Zé Felipe também é Porque hoje eles estão completando dois anos de casados E chegamos aqui no hotel Que eu estava fazendo uma surpresa com o Zé Felipe De quê? Dois anos de casada E você? Lembrou? Não Não lembrava Porque a gente parece que tem muito mais tempo de casada Olha, velho, cada... Ele virou... Gente, sério, a gente gravei para o canal Ele teve a coragem de falar assim Nossa, eu não lembrei porque meu celular está em espanhol Agora é essa desculpinha aí Ai, José, viram